E aí Bora que me mostrou E aí ó Sovando, sovando Já calma, já calma Passa calma Passa calma Passa calma Bom dia Bora Tomar Tomar de gás A melhor coisa que você vai fazer na sua vida é tomar de gás Abre duas caixas, duas Tá ligado Dropa pra nós não é boa não, já vou falar essa aqui é boa essa aqui é boa finalizei tem outro tem outro aqui na escada na escada finalizado só tem mais um ali ó cadê o cara? mataram o cara? não sei, a pressão é eliminada aí que ele matou o outro o outro eu não vi o outro eu não vi aqui na frente opa, tá descendo, tá descendo acertei ele tá em cima moleque aqui ó tem dois, tem dois, tem dois tem dois, tem dois, tem dois tem dois comigo em cima do que ó no telhado em cima do telhado não dei muito nele um caiu um caiu um eu derrubou um eu derrubou um eu derrubou um eu derrubou finalizei a bola tá aqui no placa aí ó um cara aqui embaixo caminhado derrubado não sei idê tô sem munição de sniper apareceu não aqui ó derrubado ô joel, ele está embaixo já fui já já fui já ele mesmo pega o cara derrubado o jogo mano tá arrombado eu tô de doido, pegado, pegado desceu, desceu, acabou de subir desceu, não, desceu mas a gente tá velho tem um cara aqui ó mano, tem um cara aqui ó é um cara aqui ó o cara aqui ó tem um cara aqui ó tem um cara aqui ó voa, deu ele mano? beleza deu o ar localizado ele tá bravo, ele tá bravo ele tá cravo em mim ele tá cravo em mim não chora não depois morre aí fica bravo voa, bola não, pega na sua rodada tem quatro aí pega na sua rodada viu né, levou a criação pra dentro ó, tem um cara aqui na frente ó ó, ó lá tem um cara aqui na frente ó tem um cara aqui na frente ó nossa mano tô tomando em cima do morro aqui ó ó desgraçado a granada me derrubou dá um pingo nele o... 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 é a caixa nossa ai, tá em cima da... tá em cima do morro aí ó desgraçados o cara gira certo esgraçando pro grupo tu tá descendo tem try só um carro né aqui ó tá aqui ó tem um cara aqui ó ó tá ali ainda viu cara velcro viu cara o cara te deu duas una o cara te deu duas snipadas ó o adianto do nada me entrega não entrega não não entrega não cai seita olha o cara levou pro coração te tava matando não comei da partida e ontem é um cara lá em cima do bagulho lá e não atira em ninguém ó dá um ótimo quebrei 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 aqui ó ó eita porra tomei dele mesmo vou vim aqui abastecer man na moral vamos lá abastecer que eu não vai dar o killis que vamos lá agora vamos dar o killis que é agora oh a boa boa 1 é o bom que me as armas tá aí né o cara tá caindo aí junto com nós eu vi outro aí ó finalizar tem outro bota aqui quase a gente tem placa mano o cara vai descer aqui com nós já vi, já vi quase desceu com nós tô na caixa, tô na caixa porra, tô sem... cadê as munição? as munição tá ali né é, foda aí ali né não o que cara? as munição aqui ó opa, 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 tomei viu ele, paletes? coloca a mãozinha, coloca a mãozinha tá, onde que eu vou ver esses caras? bola, não tô vendo o cara, paletes vem, na internet batei alto, ah batei, batei, batei no caixa, matou eu cai aqui rapaz eu cai aqui rapaz ali não, caixa de munição nem precisava usar mano tinha munição ali ó não dá pra usar mais de uma vez eu tinha pegado já não dá sim, eu usei duas vezes já não, eu morreu e voltou, não foi? rolou que cê gastou tudo cê gastou tudo cê gastou tudo vem cá, vem cá é, tô de 12 né mano tem cara aqui em baixo ó ó opa, chegou um cara que me pegou ó ó tentei pingar não deu tá esperando aí bola cuidado é que ó é que ó pô moleque, manta aí moleque é isso mano como foda um tempo do cara que eu atardei no filho da puta já era o Alex se entregou entregou o Alex? não, ele colheu não entrega não não entrega não não entrega não fica amitado, fica amitado não entrega não, só pôr só pôr pelo caro cê tá vazado, pelo caro cê tá vazado confia, 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 confia que vai dar é a mesma coisa de falar, entrega onde você tá nessa posição boa essa mão, boa vontade vai aonde? tá aqui, dá tempo em bola eu já tô aqui já, fudeu oi rapaziada, agora é pra vocês, e a missão é um piso ah, o cara pegou minha sniper o cara já tava no caderno do squad tem dois squad agora acho que o inimigo tá aqui chegando galera, chegando ah, eu acho que vou comprar mini sniper não, p, tá aqui ó ah, eu não achei minha sniper, os cara pegou minha sniper, será que a sniper tá... verdade, caralho meu amor, meu amor nossa, agora sim será que a sniper tava feroz, mano o cara pegou minha sniper, colega tem um cara aqui, tem um mal o cara aqui com mais joia, aqui ó não tô vendo ele tem um cara aqui, tem um cara aqui ó tem um cara aqui ó, 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 já marquei, um Neymar, um cara aqui embaixo tem um monte né tem um cara aqui ó, 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 tem um cara aqui ó Esquerda ai galera, esquerda, direita, perdão, tem cara aqui em baixo, tem cara aqui em baixo Não tem a plate mano, tem outro cara, tem outro cara, tem outro cara Dei muito neles, mas não deu não, ganhei nem pra vocês ai Bolete, isso aqui bolete Atrás de você bolete, vai não, vai não Beleza Tem plate é foda velho Tem plate aqui ó, tem plate aqui ó, tem plate aqui Cadê, cadê, cadê Cadê elas Tem plate aí, tem plate aí Ó, deixa eu entrar aqui, pega aqui, se não tiver, deixa eu tirar ele aqui ó Ah, tem cara, tem cara atrás, tem cara atrás galera O cara aqui ó O cara aqui ó O cara tem dois contra dois mano É nossa, é nossa Não, tem dois contra um, bola, bem no pique vermelho, bola, bem no pique vermelho, ele tá É o tem dois contra ele mano Confia, confia Amassa eles, engole eles Obrigado mano, obrigado Tá, tá no gás Tá no gás Quer nota? Boa 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 gente, vc 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 Vai ser a chavala usada ai ó, faz uma pagoda, que hoje foi duas ai mole O que é isso? Assistência! Sobrevivente!